A emissora VTV é a mais nova afiliada do SBT em cidades estratégicas do estado de São Paulo. A programação da VTV é transmitida para 61 cidades paulistas e chega a mais de 6 milhões de telespectadores. Agora as equipes de reportagem da emissora também vão levar a todo o país as principais notícias do litoral e do interior de São Paulo. O conteúdo é produzido em duas centrais de jornalismo, em Santos e em Campinas.